Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esse vídeo aqui. Pessoal, a gente vai tá testando o Forspoken e o FSR 3.0 aqui. A gente vai testar o Frame Generation também do FSR e vamos dar uma olhada como é que fica a qualidade, se tem algum tipo de artefato, latência dos comandos. Vamos dar uma olhada em tudo aqui hoje. Vou passar o nosso jabá da nossa parceira Rookies e já vem. Você acabou de montar seu PC dos sonhos. Estar lá se divertindo euforicamente. Quando de repente, vê isso. Mas não se preocupe, no site Rookies você pode encontrar sua chave de Windows 10 Pro OEM original, vitalícia e barata. Use nosso cupom RBR25 para ter 25% de desconto em todo o site. Após selecionar o método de pagamento, abra as configurações do Windows, vai em atualização e segurança, depois ativação. Insira a chave do produto e pronto, seu Windows está ativado. E você pode ficar aliviado. Bom galera, estamos aqui então. Vou até aumentar o vídeo aqui, o vídeo não, o som do joguinho. Vou aumentar também aqui o tamanho do Riva Turner para vocês poderem ver melhor, quem está assistindo o celular, né? E pessoal, é o seguinte, ó. A configuração que eu estou utilizando aqui é uma RTX 4080, modelo INO 3D, ITIL. Estou utilizando ali também um 5800X 3D. Placa-mã é uma B550 Tomahawk, está com a última BIOS disponível. A gente está utilizando aqui também 32 GB de memória, 3200 MHz CL18. E o jogo está instalado no SSD Netac NV7000, PCI Express 4.0. Pessoal, é o seguinte, os gráficos que eu coloquei aqui, ele está com tudo no máximo, tá? Eu coloquei o preset máximo aqui, então está com tudo no máximo. Inclusive, vou deixar aqui a oclusão de ambiente padrão, porque o FidelityFX parece que dá uma diminuída nos gráficos. Então está com tudo no talo, tá? E pessoal, é o seguinte, nesse exato momento, eu vou testar sem o FSR 3.0 e com o anti-aliasing padrão, tá? Sem resolução dinâmica também. Então, esse aqui é o jogo rodando em 1440p. Cara, eu não sei porquê, mas o som desse jogo é alto pra cacete, velho. Vou abaixar mais aqui. Agora, pessoal, a gente está rodando em 1440p nativo, tá? Sem nenhum tipo de anti-aliasing, sem nenhum tipo de escala de resolução. E o jogo está rodando na casa ali dos 90fps. Mano, eu vou cortar todos os filminhos. Eu já cortei 300 filminhos. Que jogo chato, mano. Praticamente, ele é um jogo de você ficar assistindo filminho. Magia de ataque. Caralho, nem sei jogar essa porra aqui, ó. Matar o ursinho ali, ó. Pronto, matamos. Um jogo incrível esse aqui, viu, galera? Um jogo pra você testar hardware, literalmente. Então, aqui, ó. A gente está em 1440p, tá? Nativo. Tendo FPS ali agora na casa dos 74. 77. 80. O jogo deixasse a gente jogar, né? Não ficasse pausando. Então, ó. Aqui, essa parte mais pesada, ó. Só que, cara. Não sei, velho. Mas o jogo... O jogo está meio esquisito, visualmente falando. Está meio bizarro, mano. Não sei se o jogo é assim mesmo. Sem escala de resolução nenhuma. 1440p nativo. Não sei, mas parece que está meio bizarro. Meio borrado. Não sei falar, galera. Está estranho. Está estranho. Não está... Não está legal. Visualmente falando. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos entrar aqui nas configurações do game. A gente viu ali que a gente está tendo, ó. Na casa dos 78fps. A gente vê aqui agora. Configurações. Gráficos. Vamos colocar agora, pessoal. FidelityFX Super Resolution. Modo Qualidade. Só colocar o FSR 3.0. Depois a gente ativa o Frame Generation. Coloquei no Modo Qualidade. A resolução, obviamente, deu uma caída. Mas me parece que visualmente falando... É, continua a minha merda. Continua ruim. Não gostei. Ficou bem borrado, galera. E quando você se mexe, dá para você ver bastante serrilhado. Bastante serrilhado mesmo. Eu não sei se isso é do próprio game. Em relação ao nosso FPS, já subiu bastante. Já subiu ali para a casa dos 95, né? A gente estava com 77. Essa mulher falando não deixou conversar, cara, com vocês. Deixa eu ver se dá para diminuir aqui o volume das rosas. Pronto. Graças a Deus. Então a gente já saiu ali de 77fps, 75fps. Para a casa dos 95, né? Foi um ganho bem considerável ali. Quase 30%, né? Vamos dar uma olhada agora. Como é que fica. Com o Frame Generation ativado. E o Frame Generation aqui, galera. Ele funciona mais ou menos como o da NVIDIA. Ele vai criar quadros entre quadros. Então vamos colocar aqui no modo ativado. E agora, meu amigo. A gente já parte do FPS de 95. Para 180. Em relação a input lag. Não senti problema nenhum. Mesmo utilizando o FSR ali. No qualidade. Não senti nenhum tipo de problema. Olha só, cara. Que ganho sinistro, hein? E agora a gente pode fazer o seguinte. Já que a gente tem muito FPS. Em relação ao artefato. Eu não estou vendo nenhum problema. Tá? Talvez, ó. Agora eu percebo um pouco. No cabelo da menina. E ela continua falando ali, né? No cabelo da menina. Quando a gente mexe a imagem. Dá uma pixelada sinistra. Tá? Como se fosse uma aura. Em volta do cabelo dela ali. De resolução baixa. Não sei, cara. É bizarro. Bom. É o começo do FSR 3, né? Eles demoraram pra caramba. Pra lançar aí. Quase nove meses. Dez meses, né? Pra sair o FSR 3 do que foi prometido. Vamos dar uma olhada aqui agora. No seguinte. A gente coloca o modo de resolução nativo. Tá? Que é do próprio jogo. E deixa o FSR ativado, ó. Agora, ó. A gente tem o FSR na casa dos 150. Resolução nativa. Com o frame generation da AMD ativado. Ó. O FSR agora na casa dos 130. 140. Já subiu muito. Lembrando que dobrou, né? Porque a gente tava tendo o FSR na casa dos 75, 77. Em resolução nativa. E agora a gente já passa a ter o FSR na casa dos 148. 140. Então, dobrou o FPS. Ele dobra o FPS. E, pessoal. Eu creio que como a gente tá jogando com bastante FPS, a gente não sente muito input lag. Eu, pelo menos, não consigo sentir aqui. Não tô vendo nenhum tipo de problema ao mexer o mouse. Eu sou um cara que tô acostumado a jogar jogos competitivos. Jogos FPS online. Então, quando o jogo tem algum tipo de input lag, eu já sinto de cara. Porque é bem chato quando você sentir atraso nos comandos. No caso aqui do game, eu não tô sentindo nenhum tipo de problema quando eu mexo o mouse. Tá bem tranquilo. E pra quem vai jogar no controle, menos ainda, né? Porque o controle já tem um certo input lag natural dos comandos dele. Então, dá uma sensação de fluidez melhor. Por isso que jogar no console, a sensação é mais fluida do que jogar no PC. Por causa dos comandos, por causa ali da trava ao FPS. Eu digo em relação a jogar no controle, tá? Então, tá bem tranquilo mesmo aqui de jogar, pessoal. Agora, se a gente vier aqui em configurações, vamos ver se a gente consegue mexer em alguma coisa. Tá tudo no máximo, cara. Tá tudo no máximo. Inclusive, o ray tracing tá ativado, tá? Aqui, ó. O antes de rilhamento também tá no máximo. Sombras do ray tracing tá no máximo. Tá tudo no talo, velho. Tá tudo no joguinho, tá tudo no talo. Não tem mais o que mexer. O que a gente pode fazer é colocar no modo padrão de novo e ver como é que fica, né? Então, ó. Vou até colocar aqui, ó. Sem... Sem FSR, sem geração de quadros. Como eu falei, ó. Agora a gente já volta ali pra casa dos 80, 70, né? Ó, só que aqui, na resolução nativa... Cara, o jogo é sinistramente estranho. É estranho. Ó, aqueles artefatos que eu tava falando que tava rolando no cabelo dela quando eu mexi a câmera... Eu percebo muito pouco agora. Mas muito pouco mesmo. Ou seja, tem seus problemas assim como o DLSS 3.0 tem. A gente também vê certos artefatos utilizando o DLSS 3.0. Mas aqui... Também rola, né? Felizmente. Mas, cara, eu não sei. A resolução parece que tá estranha, né? Tá 1440p nativo aqui. Jogo pesado pra caralho. Utilizando 12 GB, quase 3 GB de memória de vídeo. 50% do processador Octa-Core aqui. E 15.7 GB de memória. Que jogo pesado pra cacete. Não tem gráfico pra isso, não, mano. Não tem gráfico pra isso, não. Isso mostra que as empresas tão cagando e andando pra gente, né? Se a gente fizer assim, galera. A gente vir aqui e colocar o DLSS agora pra ver como que fica a qualidade visual. Ó, com o DLSS ativado, agora os artefatos que eu falei que ficam em volta do cabelo dela ainda continuam muito poucos. Praticamente inexistentes. Só que a resolução ainda continuou estranha. Eu sinto como se fosse um embaço, um embaçamento na imagem. Quando, tipo, chega naquela pedra ali, ó. Onde eu tô mostrando ali, ó. Essa pedra aqui, ó. Onde eu... Isso aqui. Quando chega naquela pedra ali pra frente, já fica meio embaçado o game. Eu não sei se quem desenvolveu esse jogo fez propositalmente. Tá bem estranho. Tá bem estranho. Bem esquisito. Isso aqui é ficar matando porquinho, né? Matar porquinho aqui. Porquinho não, né? Lobinho. Lobinho do satanás. Eu não sei. Eu acho que é o seguinte. Como esse aqui é um jogo flopado, né? O Flops Poken. Jogo ruim pra caralho. Vou falar a verdade aqui. Esse jogo aqui, velho. É ruim pra caralho. Um dos piores games de 2023. Se não for o pior. Acho que pior que o Gollum. Não tem como, né, galera? O Gollum é pior. Mas esse aqui é ruim pra caralho. Pesado pra caralho. Os caras quiseram meter aí uma tecnologia nova, né? Parceria com a Square. Pra ver se vende, né? Pra chamar atenção. Que puta que pariu, velho. Qual o Cyberpunk? Cyberpunk pesado pra caralho também. Foram lá e meteram o Retrace Overdrive. DLSS 3.5 agora. Né? O Retrace Reconstruction. Então... Hoje em dia tá assim, né? Os jogos saem com problema. Depois estaca a tecnologia nova ali pra ver se a galera compra. Então, pessoal. É isso aí. Minhas primeiras impressões do FSR 3.0 são muito boas. Tá? Por mais que o jogo seja horrível. As impressões do FSR 3.0 são muito boas. Gostei bastante do Frame Generation. Cara, ele traz um ganho de performance sinistro. Né? E... Obviamente, galera, que a resolução tava estranha porque eu tava rodando em 1080p aqui, ó. Agora que eu fui ver. Bizarro. E eu não sei porque ele não tacou em 1440p, que é a resolução do meu monitor. Talvez seja por causa da placa de captura. Talvez seja isso. E o duro é que eu não consigo aumentar a resolução aqui pra vocês. Então é isso. Ou... É porque eu tô com o DLSS ativado. Vamos ver se é isso. Não, não é isso. Ele ainda continua ali. Ó, 1440p. Ele não tá achando a minha resolução padrão aqui, que é o 1460p. É... 2560x1440p. Estranho. Talvez alguma configuração na placa de captura. Eu tenho que ver isso aqui depois. Mas, enfim. Descobrimos o erro aí, né? E tá rodando em 1080p. Bom, se 1080p já tá assim. Já tá pesado desse jeito. 1440p. Então a gente não bate nem 60fps aqui. Enfim, galera. Isso não influencia o que eu achei do FSR 3.0, tá? Que continua sendo sinistramente bem implementado, na minha opinião. Tanto que se a gente vier aqui, ó. E ativar... Olha, o anti-alignes nativo e ativar o frame generation. Cara, a gente sobe pra quase 200 frames. É muita coisa. É muito ganho. É muito FPS. Então... Cara, minhas impressões são excelentes. Espero que essa tecnologia só melhore em relação aos artefatos, né? Que eu falei em volta do personagem ali. É torcer pra que melhorem isso também. Assim como no NVIDIA DLSS 3.0, no frame generation da NVIDIA também precisa de melhora. Mas em relação à tecnologia, pra mim, é a melhor expectativa possível. Torcer aí pra cada vez mais jogos terem essa implementação. Pra galera que tem placas de vídeo mais simples conseguirem rodar com uma taxa FPS bem da hora. E em resoluções maiores também, né? Porque comprar a placa de vídeo hoje tá foda. Então, pessoal, é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do teste. Qualquer coisa, deixe nos comentários aí, tá? Agradeço muito a audiência de vocês. Grande abraço. Valeu, falou. E até a próxima. Fui.